Pequeno trecho da ladeira que dá acesso à Igreja de Nossa Senhora da Glória pela parte dos fundos. Aqui tem algumas placas, obras de restauração da Igreja da Imperial Irmandade de Nossa Senhora da Glória, que é a Igreja da Imperial Irmandade de Nossa Senhora da Glória, realizada na administração do provedor, professor Mauro Ribeiro Viegas, de 2005 a 2007, com recursos financeiros da Eletrobras, BNDES, Banco Nacional de Fomento Econômico e Social, Petrobras. Agradecendo o ministro de Estado e da Cultura, Gilberto Passos Gil Moreira, nosso querido Gilberto Gil. Presidente do IFAM Luiz Fernando de Almeida, vice-provedor Joel Mendes Reno, tesoureiro Ronaldo Oitacais Cavaleiro, procurador Aloysio Mares Dias Romidi, diretor do culto Nelson Roberto Leal, Rio de Janeiro, 24 de janeiro de 2008. E aqui a placa da restauração que aconteceu, veja, foi no governo do presidente Lula, vendo como o ministro Gilberto Gil. Então, isso é importante registrar, porque fica evidente quem é, quem se interessa pelo patrimônio, quem se interessou na história pelo patrimônio, né? O patrimônio nosso, o patrimônio artístico e cultural. As pessoas pensem um pouco nisso quando falarem. Aqui a placa, 10 de outubro de 1736. Por provisão do bispo Dom Frei Antônio de Guadalupe, foi dada aos devotos de Nossa Senhora da Glória a licença pedida para erigirem de novo a sua irmandade com aquele título e para maior obsequio, serviço e culto da mesma senhora. Para a memória desse fato e em comemoração do seu segundo centenário, mandou a mesa administrativa colocar esta lápide em 10 de outubro de 1939. Então, 1759, 10 de outubro de 1939, dois séculos, centenário.